Fala galera, beleza? Bruno aqui trazendo mais um vídeo para o canal E dessa vez eu vou te mostrar como desenhar o Madara passo a passo do anime do Naruto Esse aqui é o desenho do Madara, ficou assim, beleza? Eu vou mostrar ali desde o esboço, desde o início mesmo Toda a parte de construção, aí a parte de finalização com a Nankin e também a pintura, tá? A gente vai ver tudo, desde o zero até a parte mais avançada Aí eu já vou te convidar para deixar seu like aqui nesse vídeo Para se inscrever, para fortalecer a gente, como sempre, né? E também isso aí ajuda a gente a nos incentivar, incentiva bastante, sabe? Porque gravar, desenhar, pensar no que vai desenhar ali Roteirizar o vídeo, editar, postar, dá bastante trabalho, tá? E isso aí é uma motivação Também te convido a conhecer o meu curso de desenho, o Anime Express Vou deixar o link aqui na descrição Tudo que a gente vai aplicar aqui no desenho do Madara Eu ensino, só que detalhadamente, passo a passo, dentro do meu curso, tá? Então eu te convido a conhecer O link do site oficial tá aqui embaixo na descrição Vou deixar fixado nos comentários também Então é isso Bora ver agora como desenhar o Madara passo a passo do anime do Naruto Bora galera, que agora eu vou mostrar como desenhar o Madara passo a passo do anime do Naruto Beleza? Vamos começar com um esboço inicial, padrão, sempre Dessa vez eu vou desenhar o Madara com o corpo completo, né? Então vai ser uma parte do corpo, na verdade, dele, não vai ser completo E mais a cabeça Eu vou fazer aqui o esboço inicial do corpo, da cabeça e dos ombros ali, da parte dos braços Que é pra ter uma noção do tamanho que ele vai ficar aqui na minha folha Beleza? Bora lá então Beleza, eu fiz aqui o esboço bem inicial, tá? Você pode ver que eu usei até uns esqueletozinhos, sabe? Pra que que eu faço isso? É pra ter a noção de tamanho Pra saber se o desenho do Madara que eu vou fazer aqui Ele, por exemplo, não vai ficar com a cabeça muito grande Ou com o corpo muito grande, entendeu? Porque quando eu faço isso, eu já consigo ter uma noção do tamanho que vai ficar o meu desenho Tá? Isso é importante, é pra isso que serve o esboço Ele serve justamente pra tu ter a sua noção Porque não adianta depois que eu já colocar todos os detalhes do personagem Eu descobri, puxa vida Fiz a cabeça muito grande Ou fiz os braços muito compridos, entendeu? Então isso aqui, eu consigo ter uma noção antes de fazer o desenho De que não, é isso aqui mesmo Tá certo, o tamanho tá certo Agora eu só preciso trabalhar nos detalhes e na forma das coisas Então, primeiro de tudo Busca a proporção, tá? Comecei com a cabeça ali, na hora eu comecei de baixo pra cima Depois eu voltei de cima pra baixo pra ter uma noção Porque eu quero que ele termine embaixo aqui na base da folha do desenho Tô ocupando bastante, assim, o centro da folha todo Pra localizar bem no centro do meu desenho Que é pra aproveitar também o meu papel Isso é importante, tá? Que você faça Agora a gente vai inserir o restante dos detalhes do personagem Pra ver se a gente acertou mesmo na proporção Agora eu vou colocar o restante da armadura, tá? Do Madara Eu já coloquei as ombreiras dele aqui no lado As placas que vai no pescoço também, a proteção E vou colocar agora a parte do peitoral aqui E da parte de baixo da armadura dele, né? Eu coloquei o restante da armadura do Madara, tá? Fiz um desenho bem livre, assim Fiquei me apegando aos detalhes, as coisinhas, assim, tá? E eu acho que já ficou um resultado bem legal A gente vai conseguir fazer um desenho bem legal com isso aqui Tá? Esquei o esboço inicial ali Eu já consegui ter uma boa noção do que eu vou desenhar agora Já passei todos os detalhes, né? O que eu quero agora fazer? Somente o rosto do Madara Pra gente conseguir Tá finalizando com a nanquinha agora O restante do desenho Vou apagar essas linhas guias aqui Mas antes eu vou colocar o rosto dele O Madara, aqui nesse exemplo Ele tá olhando um pouquinho mais pra cima, tá? Ele tá com o rosto inclinado pra cima Tanto que eu usei essa linha aqui horizontal Que seria a linha pra marcar a altura dos olhos Mais curva, né? Justamente pra dar essa noção aí De que ele tá olhando mais pra cima E é isso aqui Nosso desenho tá praticamente pronto O que eu vou fazer agora Vai ser colocar os detalhes do Madara Passar ele todo ali com a nanquinha Depois a gente vai finalizar o desenho daí De vez Beleza? Bora passar a nanquinha então nesse desenho Pra deixar ele passar limpo no caso, né? E depois a gente apaga os rastros do lápis com a borracha Beleza? Bora lá então Pra quem não sabe Eu uso essa caneta aqui, tá? Da Unipin 0.7 Eu uso essa caneta nanquinha Pra passar limpo os desenhos Ela é muito boa Não precisa ter uma dessa marca Se você não tiver também caneta nanquinha Pode utilizar uma caneta esferográfica comum Bora lá pintar então O Madarão Cara, nesse passo a passo De como desenhar o Madara A gente viu tudo, né? Desde o zero ali O esboço Até passando a nanquinha aqui Os princípios Tudo que eu ensino Ou melhor Que você viu aqui nesse vídeo, tá? Eu ensino detalhadamente Passo a passo Dentro do meu treinamento do Anime Express Eu vou deixar o link do treinamento aqui embaixo Desse vídeo Na descrição E também fixado nos comentários, tá? Dá uma olhadinha E galera Vocês que são alunos Que estão assistindo esse vídeo Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam já do treinamento O que vocês estão achando do curso Justamente pra galera Ainda que não faz parte do curso Ter uma ideia Uma base Se realmente vale a pena Pra vocês também ou não, tá? Então bora lá Vou começar a pintar O rosto agora do Madara aqui E eu vou usar Um rosa Só que eu vou aplicar Um Bem fraquinho Sem Nenhuma força praticamente Porque esse rosa aqui Ele fica bem forte Eu tô usando o Super Soft Da Faber Castell, tá? Pra mistura de cores Com lápis de cor Você não pode aplicar Muita força de primeira, tá bom? Porque senão Depois você não consegue misturar Tô aplicando esse marrom Só nas partes Escuras, tá? As regiões de sombra Do Madara E agora A gente vai pegar O areia Se não me engano Esse aqui é o areia E vamos passar Novamente Toda a pele do Madara A gente pode passar Novamente o rosa Para dar mais um Tom arrosado na pele Do Madara E agora eu pego o branco E uso ele pra Misturar bem as cores Agora eu tô usando o lápis branco De novo Vou passar o marrom Novamente Pra pintar Você vai trabalhando Por camadas, tá? Você primeiro passa uma cor Depois passa outra Depois passa de novo Uma cor Depois passa outra Até chegar no tom Que você Acredita que ser o ideal Ali no seu personagem Tá bom? E é isso Pra pintar A pele do Madara Eu acho que isso aqui Já tá bom É o suficiente Vamos partir pra armadura Do Madara agora Pra desenhar Uma armadura Do Madara Vou usar esse vermelho aqui Tá? Também Os lápis Da Super Soft Da Faber Castel Primeira camada Sempre Pouca força Eu vou usar o cinza Pra fazer as regiões De sombra Internas aqui Do Madara Mas depois Nós vamos aplicar o preto É só pra ser a base mesmo Tô usando os lápis de cor Aí também, tá? Eu não tô usando o grafite não Primeira camada aqui, ó Você nunca aplica a força Faça sem pressa Faça com calma Não aplica a força Trabalha por Camadas Como eu já tinha dito antes Tá? Porque senão Você vai acabar estragando Seu papel Vai acabar amassando a folha Não vai conseguir fazer Uma boa mistura de cores Enfim Tem vários fatores Que eu explico dentro Do meu treinamento De pintura também O Colorindo Express Quer saber mais? Me chama Direito lá no Instagram Vou deixar o meu Instagram Aqui embaixo também O preto Eu não vou usar o Super Soft Não Vou usar o Zé Colapse Tá? Porque o Super Soft Eu deixo um pouco a desejar Na hora de usar o preto Não deixa o preto Tão brilhoso Assim O bom é que eles misturam bem Tanto o Ecolapse Como o Super Soft Eles misturam muito bem Você deve estar se perguntando Por que eu não usei o preto direto É porque assim O cinza Aquele cinza que eu usei Do Ecolapse Ou melhor Do Super Soft Ele preenche bem Os poros do papel Tá vendo? Então eu só usei o preto Para escurecer mesmo Porque o Ecolapse Não preenche tão bem Os poros do papel Quanto o Super Soft Aí agora Ele não fica Nenhum espacinho branco Tá vendo? Fica uma cor bem lisa A gente consegue chegar Num tom bem legal Então pode passar o branco Para dar uma misturada a mais Eu vou usar o branco Do Ecolapse Porque o branco Do Super Soft Ele deixa muito branco Tá? Ele joga o pigmento branco Mesmo em cima Ele não Mas só para misturar Ele esbranqueceia muito Ali a textura E não é o que eu quero fazer Então eu vou usar O Ecolapse Porque ele mistura bem Também as cores E não deixa um tom Tão branco Que o outro lá O Super Soft limpa Ele acaba jogando O pigmento dele Em cima da cor E muitas vezes Acaba estragando Tendo que retocar Novamente a pintura O Madara já está pronto Ou melhor Parte dele já está pronto Vamos fazer o restante Da armadura agora Olha a primeira camada Sempre 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 Sem pressionar Tá vendo? Passei ela toda aqui E agora Aí sim A gente vai trabalhar Um pouco mais A questão da sombra Do personagem E nos outros detalhes Tá bom? Mas a primeira camada A gente não apita sombra A gente não pressiona Quer dizer papel Perfeito Agora O que a gente vai fazer A gente volta com o vermelho Aplicando mais força Tá? Partiu fazer o cabelo agora Vamos definir as regiões de luz As regiões de brilho E as regiões que nós vamos pintar Por completo Eu já estou marcando aqui Essas regiões que eu estou marcando É as de brilho Eu sugiro que você veja Todo esse vídeo primeiro E depois volte E me acompanhe Tá? Desenhando É muito melhor Do que você Chegar e começar a pintar direto Assim Sem ter visto todo o vídeo antes Tá bom? Sugiro passar o lápis branco Para tirar Essas marcas Que ficam aqui Tá? Dos poros do papel Demais deixar a mistura Da pintura aqui Bem lisa Bem homogênea Tá bom? Uma coisa importante Que eu quero mostrar aqui Para vocês É que quando a gente for Pintar a roupa do Madara A parte preta aqui Eu estou fazendo uma textura cruzada Por exemplo Eu passo o lápis Nesse sentido aqui E depois eu viro E passo Em outro sentido Tá? Isso dá uma textura Bem legal Na roupa dele E também dá um efeito Bem bacana E eu não vou colocar Muito brilho Até porque é tecido Tecido não possui Tanto brilho assim E eu não estou aplicando Força Tá bom? Eu vou só escurecer As regiões Da borda ali Da roupa Mas eu não estou aplicando Força aqui Na roupa dele Eu não estou pintando Por camada É sempre o mesmo Princípio que eu usei Em todo o processo Aqui do desenho Para pintar ele Tá? Faço por camadas Aplico pouca força E vou escurecendo As regiões de sombra Eu sempre passo o branco Principalmente quando eu uso Lápis preto Para preencher Todos os espacinhos E não ficar aqueles pontinhos brancos Claro, nunca vai sair 100% A não ser que você utilize Uma folha muito especial Ou um lápis bem profissional Tá? E também tem a ver A maneira como você também pinta Mas já consegue Um resultado bem interessante Fazendo isso Tô usando lápis Eco lápis comum Essa folha Não é uma folha Abril seu XL Que é uma folha recomendada Que eu recomendo muito Você utilizar Para pintura Essa aqui é uma folha comum também E mesmo assim Eu consigo um resultado legal Por que eu estou usando Os materiais Que não são tão diferenciados assim? Porque eu quero te mostrar Que você consegue Sim Desenhar Independente do material Que você tem Claro que isso vai influenciar O material Influencia no resultado Do seu desenho Mas você consegue Fazer algo bem interessante Também Às vezes tendo um material Simples Como o que eu estou usando Aqui agora O nosso desenho Ele está pronto Terminei ele aqui já O Madara Espero que você tenha gostado A gente usou os princípios Que eu ensino Dentro do meu treinamento Do Anime Express Para construir Todo esse desenho Cara É o seguinte É simples Se você souber a técnica E o método Você consegue desenhar qualquer coisa Qualquer coisa Esse aqui é um desenho Que não é tão bem elaborado É um desenho Relativamente fácil Até de você desenhar Tá? Tem desenhos muito mais complexos Só que assim Não adianta só praticar Você tem que saber Aplicar o método Porque senão Você vai patinar 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 E não vai a outro lugar Me diz uma coisa Você é aquela pessoa Que desenha 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 E tu olha Para o seu desenho E tu não enxerga evolução Tu olha para os caras Que desenham muito bem E você não se enxerga A desenhar daquele jeito Isso acontece justamente Porque eles sabem Aplicar a técnica E o método correto E você não sabe Entendeu? Eu já passei por isso Eu sei como é que é Então vai por mim Dá uma olhadinha Na descrição Eu vou deixar o link Do nosso treinamento Eu quero realmente te ajudar Tanto que o treinamento Hoje está num valor ridículo É ridículo O valor do treinamento Tudo que tu vai aprender lá dentro A poder ainda participar Do grupo dos alunos No curso E é isso aí Espero que você tenha gostado Do Madara Eu estou aplicando Um pouquinho mais de sombra Aqui na luva dele Faz por camadas Eu usei os lápis Da Ecolapes E o Super Soft também Isso é tudo da Faber Castelo E eu escolhi Regiões de sombra E de luz Para aplicar aqui No meu desenho Fechou? Então é isso aí Espero que você tenha gostado De como desenhar o Madara Passo a passo É um desenho Que é um personagem Que eu acho Muito, muito foda Eu gosto muito do Madara Eu acho que é um dos personagens Mais épicos Do anime do Naruto Tá? E Claro A gente tem personagens Mais fortes Ainda mais hoje No Boruto Mas Cara O Madara Vai ficar eterno Porque eu acho ele incrível Incrível demais Esse personagem E também Se você acha Esse personagem Muito top Deixa aqui nos comentários Tá bom? Quero saber de você A sua opinião Em relação ao Madara Fechou? Então é isso aí Seus lindos Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui do canal Vou trazer outros personagens Também Uma série Na verdade Personagens diferentes Para a gente ir desenhando E aprendendo Assiste esse vídeo novamente E aí agora Eu sim Eu quero que você Me acompanhe Eu sugiro você Primeiro assistir O vídeo Para entender Quais foram os processos As etapas Do desenho Que eu fiz Depois volta Reassiste E aí sim Me acompanhando Vai pausando o vídeo Ali E uma coisa legal Vou deixar meu Instagram Aqui embaixo Me segue lá no Instagram Também E me marca nos stories Para poder ver Como é que ficou O seu desenho E eu repostar lá também Beleza? Ó Quem é aluno aqui Do treinamento já Deixa aqui embaixo Nos comentários Como é que é o curso O que vocês acham do curso Para a galera Que ainda que não faz parte Que não são alunos Eles verem que É um treinamento Que realmente pode ajudar Pode agregar Para também ter uma opinião Não só a minha Que sou o dono do curso Mas também de outras pessoas Também dos próprios alunos Beleza? Dá uma conferida aqui Nos comentários também Então É isso Espero que eu tenha Te ajudado De alguma forma E que você Já esteja inscrito No canal Isso é importante Se você não fez ainda Essa oportunidade E também De ter deixado o like Já Pedir lá no início Do vídeo Estou pedindo de novo Aqui Que é para ti não esquecer Tá bom? Então eu fico por aqui Um beijo no seu coração E a gente se vê Por aí Nos próximos vídeos Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma